Talvez você não professe a fé evangélica, talvez você professe uma tradição cristã diferente da nossa aqui, talvez você até não professe crer em algum Deus, na existência de algum Deus. Mas eu quero aqui falar sobre os desafios da igreja evangélica atual. Quais são os desafios da igreja evangélica no Brasil? Então mesmo que você não seja evangélico, é interessante você ouvir, pois também nós faremos uma autocrítica, afinal de contas, o princípio da reforma é que a igreja sempre estará em reforma, ela sempre estará sempre em reforma, isso é o lema que a reforma protestante nos ensinou. Pastor Renato Vagens, seja bem-vindo, é uma alegria mais uma vez ter o senhor aqui conosco. O prazer é meu, pastor Lázaro, participar desse podcast e poder contribuir com aquilo que eu entendo a respeito da igreja evangélica brasileira. Pastor Renato Vagens, nós sabemos que a igreja evangélica, ela é uma igreja muito plural, por terem várias doutrinas, que apesar de terem a mesma base, o mesmo núcleo doutrinário, mas existem tradições distintas, mas o que une a igreja em relação aos desafios, aos acertos, aos erros dessa igreja evangélica brasileira atual? O que une a igreja é Cristo, né? Cristo é a razão da unidade da igreja. A igreja tem suas percepções denominacionais diferentes, independentes, mas as efetivamente cristãs têm o desejo de glorificar Cristo e fazer o seu nome conhecido entre os povos. E o que, em relação aos desafios, o que une a igreja, essa verdadeira igreja, né, que tem esse núcleo em que o evangelho é o centro, o que une essas igrejas em relação aos seus desafios? Bom, os desafios, primeiro vamos tratar da questão dos desafios, né, os desafios da igreja evangélica brasileira são grandes. Primeiro, tentar passar para aqueles que não conhecem a Cristo o motivo e a razão por que nós servimos a Cristo. O evangelho não é abraçar um princípio moralista que diz que a gente agora passa a viver uma vida cheia de proibições, né, em virtude de termos sido alcançados pela bondade do Senhor. Na verdade, o evangelho é a mensagem que chegou a nós, que descortinou o nosso coração e o que mostrou a fragilidade do pecado em nossas vidas, levando-nos a entender e compreender que precisamos de Cristo. E esse entendimento, que se faz presente em vertentes diferentes, né, das denominações evangélicas brasileiras, digo essas igrejas verdadeiramente evangélicas, nos impulsiona ao desafio de tornar o nome conhecido de Jesus, o nome de Jesus conhecido em toda a nação, sem percepções equivocadas e sem visões que extrapolam aquilo que de fato as escrituras têm a dizer. Quando nós olhamos para, fazendo uma autocrítica, né, como igreja, quais têm sido os erros da igreja evangélica no Brasil? Bom, é difícil responder um tema desse, né, o doutor Ruxão Sérgio, o saudoso doutor Ruxão Sérgio, ele costumava dizer que a igreja evangélica brasileira era extensa como um oceano e tem a profundidade de um palmo. Então, eu penso que uma das falhas, um dos problemas, um dos erros da igreja é a sua superficialidade, às vezes, bíblica, teológica e também a sua incapacidade de transmitir uma cosmovisão cristã numa sociedade cuja cosmovisão já sofre mudanças significativas. Sem conhecimento, sem entendimento, sem compreensão e sem boa teologia, isso contribui para que a igreja, ela desenvolva alguns aspectos extremamente equivocados na sua missão. Então, eu penso que isso seja um fator preponderante. Então, com essa doutrina sem profundidade, nós sucumbimos a alguns erros, algumas heresias. Quais têm sido hoje os movimentos heréticos mais, que têm se adentrado à igreja brasileira de modo mais intenso? Então, essa profundidade de um palmo, que mencionado pelo doutor Ched, a qual eu concordo, faz com que a igreja, por exemplo, não tenha subsídio suficiente para que possa trazer resposta aos dramas e os dilemas das pessoas sem que anuncie uma mensagem humanista. Eu entendo que o maior problema que a igreja vive hoje, do ponto de vista da sua mensagem, se deve ao desconhecimento das escrituras, o que contribui para que algumas teologias adentrem os nossos arraiais. Primeiro, confusão positiva. Segundo, a teologia da prosperidade. Terceiro, a teologia do coaching, que coloca o homem no centro de todas as coisas, sem, contudo, confrontar os homens nos seus delitos e nos seus pecados. Como, de fato, eu posso, então, identificar se a igreja na qual eu frequento tem sucumbido a essa... Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ver é se as escrituras estão sendo pregadas de forma fiel. Na verdade, o reformador francês João Calvino, ele costumava dizer que existem algumas características de uma igreja verdadeira. Ele falava, primeiro, a pregação fiel das escrituras. Segundo, ele dizia que a administração correta dos sacramentos aceia o batismo. E terceira, uma igreja que exerce de forma correta a disciplina eclesiástica. Mas fiquemos na primeira. Uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, ela vai expor as escrituras como as escrituras são. Sem mexer no texto e sem mesclar o texto e sem macular o texto. Quando eu falo que a igreja tem esse problema, ou parte dela tem de teologia da confusão positiva, da prosperidade e do coaching, é porque usa de textos das escrituras que deveriam, efetivamente, levar o homem a desejar encontrar-se com Deus, a fazer com que esse texto seja uma catapulta, uma mola mestra, para fazer com que aquela pessoa entenda que não é Deus que é o centro, mas ela que é o centro de todas as coisas. Para que nós possamos, então, diante desse cenário complexo, em que muitas vezes a igreja também está sendo cobrada por um envolvimento na cultura, um envolvimento na justiça social, um envolvimento no auxílio, ou até mesmo um envolvimento na política. Talvez não cobrada por envolvimento, mas talvez cobrada por não se envolver. Nós temos aquela parte que Jesus diz assim, ser sal da terra e luz do mundo. Como encontrar o equilíbrio para ser isso? Na verdade, tratando dessa questão da política, durante muitos anos, a igreja ouviu, por parte dos seus pastores, de que os seus membros não deveriam se envolver na vida pública. Todavia, de 15, 20 anos para cá, a igreja tomou um outro extremo, imiscuindo, mesclando a vida comunitária eclesiástica com a vida pública. E aí você percebe que alguns têm metamorfoseado a missão da igreja de pregar o evangelho para uma missão política, ou mesmo para uma missão social. O papel da igreja não é ser uma missionária do ponto de vista da justiça social, nem tampouco tem o papel de ser uma instituição que vai assumir o controle político de quem quer que seja. Eu costumo concordar, e gosto de Abraham Kuyper, que ele dizia que a missão da igreja, ou que a igreja, ela deve ser a voz da consciência da sociedade. Então, essa igreja não deve se envolver com questões partidárias, mas ela precisa, ao mesmo tempo, interferir, agir, operar na vida pública, de forma que políticas públicas possam existir a favor daquele que, de fato, necessita de uma intervenção estatal. Sem, contudo, com que ela seja a condutora ou a manipuladora. Ao mesmo tempo, ela deve ser sal na terra. Ela deve trazer sabor à sociedade que tem desconstruído os valores judaicos cristãos. Mas aí a gente volta àquele problema de novo. Se você não tem conhecimento suficiente das escrituras, você acaba se deixando levar por ênfases equivocadas. Então, um evangelho antropocêntrico, um evangelho cuja confissão positiva existe, e acaba trazendo a ideia de que tudo existe para a satisfação do homem. E acaba também manipulando as estruturas para que elas possam trazer um tipo de plenitude individual e humana. Interessante que também uma das coisas que a igreja tem se envolvido, e talvez de modo errôneo, é a ideia de se envolver com a cultura para redimir a cultura. O que o senhor pensa a esse respeito? A igreja não tem poder para redimir a cultura. Ela pode influenciar a cultura. Eu não acredito em remissões de cultura. Eu acredito em influências de cultura. Então, ela pode influenciar com conceitos, com valores, com pressupostos. E, para mim, isso só é possível mediante um avivamento. E um avivamento bota os pingos nos is. Um avivamento traz a igreja para o entendimento que, sem arrependimento dos seus delitos e pecados, ela não vai a lugar nenhum. E ela traz para o centro da vida as escrituras. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora vai parecer profética, mas a minha pergunta é para que o senhor faça uma análise, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pela sua visão. Qual será que, no Brasil, os desafios dos próximos anos para a igreja brasileira? É difícil um prognóstico, né? Eu entendo... E eu vou tratar da igreja verdadeira, tá? Porque tem muita gente que se reúne em igrejas que parecem ser verdadeiras, mas que não são verdadeiras. Foi o que eu falei, né? Existem pressupostos que caracterizam uma igreja verdadeira. Pregação fiel das escrituras, ministração correta dos sacramentos e disciplina eclesiástica, por exemplo. Então, eu entendo que a igreja tem o desafio de se preparar para tempos difíceis que virão nos próximos anos, nas próprias décadas. E esse preparo está na qualificação e na capacitação dos seus membros a possuir uma cosmovisão bíblica para contrapor-se a essa cosmovisão dispara e distante das escrituras, como a gente tem visto nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente vê mal sendo chamado de bom, bom sendo chamado de mal, luz de escuridão, escuridão de luz, amargo de doce e doce de amargo. Nos dias de hoje, nós vivemos um tempo onde o politicamente correto tem sido impetrado a todo custo, a fim de que a gente possa desenvolver uma vida sem que crie rusgas nas relações. Mas a igreja precisa se preparar, porque a igreja verdadeira não vai concordar com pressupostos que afrontam as escrituras. E, para isso, ela precisa qualificar seus membros para que eles entendam e tenham uma cosmovisão bíblica a respeito daquilo que as escrituras dizem sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus e tantas outras coisas mais, fundamentá-la, treiná-la e capacitá-la no conhecimento das escrituras e ser audaciosa nos dias difíceis que virão. Como isso se dará, ou quando isso se dará, do ponto de vista de dias difíceis, de forma mais abrangente, a gente não sabe. O que a gente sabe, foi como eu falei hoje na mensagem, o tabuleiro está sendo montado. O senhor usou um termo aí que eu quero usar para a próxima pergunta, que a gente está caminhando para o fim. O senhor usou o termo igreja verdadeira. Quando nós falamos isso, as pessoas acabam pensando em uma instituição humana como sendo a instituição humana verdadeira. Para as pessoas que estão nos assistindo e olhando para aquela câmera, eu queria que o senhor definisse para quem está nos assistindo o que é a igreja verdadeira, a origem dessa igreja verdadeira e como essa pessoa pode fazer parte dessa igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira, eu não estou tratando da perspectiva do nome de uma instituição especificamente. Porque, por exemplo, você pode ter numa denominação X igrejas bíblicas, mas ao mesmo tempo você pode ter nessa denominação X igrejas que pregam o evangelho falso. Então, uma igreja verdadeira, primeiro, é uma igreja que está fundamentada em Cristo. Cristo é a sua pedra angular. Segundo, é uma igreja que faz da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Terceiro, é uma igreja que está preocupada em anunciar a verdade e não ser politicamente correta. A gente vive num tempo hoje onde as pessoas querem estar politicamente ou querem ser politicamente agradáveis a todos aqueles, porque, na verdade, estão debaixo daquilo que eu chamo de deboísmo. Deboísmo é uma filosofia internética que, quando você pergunta para o sujeito como é que você está, ele diz, estou de boa. Então, tem gente que quer estar de boa. Uma igreja verdadeira, ela não vai ser agressiva. Eu não estou tratando de agressividade nem de desrespeito com quem quer que seja, mas ela é firme nos seus valores. Ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que não existe salvação fora de Cristo. Ela anuncia a palavra de Deus como única regra de fé. Ela entende que tudo tem que ser feito para a glória de Cristo. Ela não prega um evangelho triunfalista. Ela vai pregar um evangelho que confronta os homens em suas incongruências, idiosicracias, patologias, mas é uma igreja que vai também trazer esperança ao coração daqueles que sofrem, não na perspectiva de um messias ou um ser messiânico nos nossos dias que, de certa forma, vai fazer com que o indivíduo nutra no coração aquela santa expectação de que vai ter dias melhores. Ela foca para Cristo, ela olha para Cristo, ela anuncia Cristo, ela está centrada em Cristo e ela prega Cristo. Como, então, quem está nos assistindo pode fazer parte dessa igreja verdadeira? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa de Cristo. Sem Cristo não tem como a gente fazer parte da igreja verdadeira. Ah, pastor, mas eu acredito em Cristo. É muito mais do que acreditar. Na verdade, você precisa entender e conhecer os seus pecados. Não, mas eu não mato, não roubo, não faço nada para ninguém, não torço para o Flamengo, não tem nada de ruim na minha vida que eu faça. Nenhuma coisa dessa. Assim, quando a Bíblia trata de pecado, é claro que ela trata desses pecados também. Mas ela fala da natureza que nós herdamos de Adão. Nós somos egoístas, nós somos ciumentos, nós somos mentirosos, nós cometemos pecados nos dias a dia. Quantos somos nós, ou quantos de nós não nutrem no coração algumas perspecções idólatras? Você precisa reconhecer os seus pecados. Confessar os seus pecados a Cristo, entendendo que Cristo é o único capaz de perdoar pecados e se justificar diante de Deus. E, suposto, você precisa encontrar uma igreja para congregar. E como deve ser essa igreja? Primeiro, uma igreja que fala mais de Deus do que do homem. Segundo, uma igreja que fala mais de Cristo do que de dinheiro. Terceiro, uma igreja que, quando você chega, a palavra de Deus é aberta e ela é pregada de forma fiel. Quarto, é uma igreja temente a Deus e você vê isso de forma clara através da participação da ceia, do Senhor e do batismo, mas também é uma igreja que entende que não pode viver na prática do pecado. Muito bom. Pastor Renato, obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui conosco. Para mim foi um prazer. Que Deus abençoe a todos vocês. E aí E aí Obrigado.